Na região sul de Poços de Caldas, a torcida da Lama Verde, em parceria com a Escola de Samba Unidos da Baixada, organizou uma festa para a criançada. A importância é de ver a criança feliz, né? Isso é muito importante. Junto com a Unidos da Baixada, nós fizemos uma parceria com a Unidos da Baixada e a Lama Verde, para deixar as crianças, que hoje é dia das crianças, para elas ficarem bem felizes. Com direito a cachorro quente e muitos presentes, todos doados pela comunidade. Faz quatro meses que a gente está tentando executar essa festa e hoje é o grande dia para nós aí, da Baixada e da Lama Verde, né? A importância para nós é a alegria de ver uma criança feliz, então o mais importante é as crianças estarem felizes. E se a festa agradou as crianças, também foi a alegria das mamães. Hoje a gente fica muito feliz, né? Dia das crianças, vem trazer eles para brincar, divertir um pouco, né? É muito bom. A gente vai brincar a primeira vez que a gente vem aqui. A amiga Thaís chamou a gente para vir. Para as crianças, só o fato de receberem os presentes e de se divertirem já bastava. Eu sou muito presente. Posso ganhar bicicleta. Bicicleta. Boneca. Boneca. Qualquer coisa para mim está bom. E na Caldense, a festa para os pequenos foi organizada pela Rosa Melo, com o direito de aproveitar todas as partes do clube e se deliciar com algodão doce. Com a ajuda de amigos e sócios, a Rosa conseguiu arrecadar cerca de 600 brinquedos para a criançada. A finalidade é que o clube tem espaço para fazer essa festa e o sócio, voltado para as crianças carentes, pedir que fosse doado um brinquedo. Conseguimos na faixa de mais ou menos uns 500 a 600 brinquedos. Então, esse é o intuito. Eu quero agradecer ao presidente do clube, seu Toninho, que está me dando essa oportunidade de mostrar meu trabalho. Você entendeu? E espero estar aqui em dezembro com a festa do pijama.